Olá, tudo bem? Meu nome é Oscar Amite, seja bem-vindo ao meu canal Telepefã, fãs de filmes de série. Notícia, um filme que estreou em 1999, um filme de tubarão no fundo do mar. Um filme de terror e ficção científica no fundo do mar. Esse é o primeiro filme de série de filmes de mesmo nome. Esse filme teve duas sequências diretas para vídeo, que foram lançadas no fundo do mar 2 em 2018 e no fundo do mar 3 em 2020. No fundo do mar, o nome do filme do país de Portugal. O nome do filme do país de Portugal, Perigo no Oceano. Esse é o nome do filme do país de Portugal, Perigo no Oceano. Vamos para a sinopse do filme do fundo do mar. Sinopse, filme de 1999. Sinopse, a bióloga Maria Susan Mayleste. Susan Mayleste e sua equipe conduzem uma experiência que faz alterações genéticas em tubarões com o objetivo de deixá-los mais inteligentes. O problema é que os animais se tornam também mais rápidos e anseiam ir para o mar aberto. Susan e sua equipe acabam virando presas dos animais marinhos. Do fundo do mar, filme de 1999, o filme custou R$ 82 milhões para ser feito o orçamento do filme. Entre R$ 60 milhões a R$ 82 milhões no orçamento do filme. Esse filme foi bem nas bilheterias. Ela arrecadou R$ 165 milhões. Ele arrecadou R$ 165 milhões. Esse filme tem crítica de 60% no site R$ 60%. Esse filme tem 60% de crítica no site R$ 60%. O filme foi filmado principalmente em Fogue Banja, estúdios em Rosato, no México, onde a equipe de produção construiu cenários acima dos grandes tanques de água que foram construídos para o filme Titanic, de James Cameron, de 1997. Embora, no fundo do mar, apresente algumas cenas de tubarões reais, a maioria de tubarões usadas por filme eram animatônicos ou gerados por computador. Do Fundo do Mar tem um autor muito conhecido, Samuel L. Jackson, muito conhecido por vários filmes muito legais, Samuel L. Jackson. Do Fundo do Mar é um filme que estreou em 1999, um filme de terror com ficção. Se você curtiu essa notícia, inscreva-se no canal para ter mais notícias de filmes sérios. Até a próxima e tchau!